a despedida de ico coronado é isso mesmo meus amigos o jogador irá definir o seu futuro nos próximos dias inclusive o atleta tem viagem programada para o Brasil já para começar buscar o seu novo clube vou te atualizar tudo que está rolando mas antes mais eu deixo ele pedir o teu like pedir seu compartilhamento pedir que você se inscreva nesse canal no botão vermelho aqui se inscreva é muito importante a tua inscrição vocês vão escutar porque o técnico títio que o filho do técnico falou e logo depois eu vou te trazer clareza porque tá tendo muitas dúvidas o departamento de futebol não quer e o Tite quer que está de fato acontecendo então vocês vão escutar é o que o Matheus Bach falou filho do Tite relacionado ao tema né que foi questionado sobre a ligação que ele fez para o para o jogador e ele confirmou o interesse confirmou que o nome foi passado e a partir daí o Flamengo definiu a estratégia definiu o caminho relacionado ao tema Igor coronado que eu vou te atualizar escuta aí e logo depois eu trago as atualizações a gente acompanha a gente acompanhou o ano passado diversos campeonatos momento que estava off né sem trabalhar então a gente também acompanhou bastante atletas e tem um conhecimento de diversos atletas a gente deixou muito claro para direção a as nossas ideias de contratação e também a gente tem que estar aberto a oportunidades que a gente acredita que possam agregar ao elenco num elenco forte que eles possam vir competir e que a gente tem noção também que as datas Fifas podem machucar bastante a nossa equipe então nesse nesse cenário inteiro foi tive eu tive um contato com ele para saber qual a ideia dele como é que estava a situação e depois tudo foi conversado com a direção então tá aí né galera fala aí do próprio filho do Tite né cara o Matheus que faz parte da comissão do Tite ele deixa bem claro né cara que passou para diretoria as ideias contratações que a data Fifa irá machucar o Flamengo né Flamengo irá perder jogadores aí para a data Fifa e abertos a oportunidade de mercado então peguei aqui alguns algumas falas dele aqui até para gente debater então vamos lá data Fifa data Fifa realmente é uma preocupação muito grande não só do Tite mas de dentro do Flamengo de todo mundo é Flamengo entende que vários jogadores serão convocados ali além dos que já são convocados brasileiro Flamengo entende que o Pedro o Gerson e outros jogadores inclusive nessa fase o Léo Pereira pode acabar sendo convocado o Flamengo acabar sendo prejudicado o Tite tem uma ideia clara de ser um modelo de jogo e passou para diretoria as contratações dentro do modelo de jogo da sua equipe então muitas vezes alguns nomes são levados para ele e acaba sendo recusado porque não faz parte do modelo de jogo do Tite ele quer contratar jogadores dentro do seu modelo da forma que ele quer trabalhar no Flamengo nesse ponto eu acho correto o Ivo entra dentro da oportunidade de mercado está aberto a oportunidade de mercado e foi a partir daí de quando esse jogador é aconteceu que a rescisão poderia acontecer com essa informação que eles não poderia acontecer o Flamengo entendeu assim como não só o Flamengo é mais também o Tite só comissão que opa esse nome nos agrada daí começou contato a grande o grande problema hoje relacionado ao jogador é ele foi oferecido por um intermediário então não é o empresário do Ivo que quer colocar ele no Flamengo o que está acontecendo é um intermediário entrou em cena e tenta levar o jogador para o Flamengo isso é comum na negociação caso a negociação se concretize o intermediário ganha uma comissão por ajudar fazer essa negociação o empresário do Ivo quer levar ele para o Corinthians ele indo para o Corinthians empresário ganha duas vezes ganha como empresário e como intermediário do jogador hoje hoje e aí se a gente fala a fala do Matheus e a fala do Marco Braz que praticamente nega qualquer negociação não há negociação hoje comigo coronado e Flamengo não tem negociação porque não tem negociação porque quem faz a negociação que é o empresário do jogador quer colocar ele no Corinthians não quer colocar no Flamengo quer que ele vai para o Corinthians inclusive deixou bem claro já nas conversas com o jogador que lá no no Corinthians ele será titular e no Flamengo ele será um banco de reserva então já começa por aí não tem como ter negociação se quem vai fazer a negociação não quer ele aqui que é ele no Corinthians a ligação do do Matheus para o jogador deixando claro que no Flamengo há também o interesse do Flamengo nele como ele pode ser a será útil no Flamengo caso for contratado que é um jogador que eles gostam diretoria também no Flamengo gostam tudo foi passado para o atleta para tentar fazer a cabeça do jogador para ver se o jogador opa o Flamengo e Corinthians caraca eu acho que eu vou para o Flamengo então a ligação do técnico do da comissão do Tite Matheus faz parte ela foi importante nesse sentido para tentar fazer a cabeça do Igor e fazer ele enxergar que a proposta do Flamengo pode ser vantajosa para a carreira dele no Flamengo claro que no Corinthians ele será titular absoluto no Flamengo ele vai brigar por uma posição podendo até ser banco de reserva mais um clube que irá disputar tudo esse ano já o Corinthians está um caminho meio nebuloso chegaram de novo treinador inclusive nesse momento que eu estou gravando o Flamengo está até ganhando de 2 a 0 da portuguesa é um novo ciclo novo trabalho mas muita coisa nova diretoria então tem muitas interrogações dentro do Corinthians no Flamengo não o Flamengo ele só sabe qual o caminho independente do treinador o caminho mesmo é um grupo forte um time que investe pesado no futebol e todo ano está disputando tudo então é isso a ligação do do Matheus foi justamente para deixar claro para o jogador o interesse do Flamengo é muito importante porque que o Braz negou o que realmente gente o Flamengo não quer entrar numa negociação aonde quem está fazendo a negociação já falou eu quero ele no corrente não no Flamengo então só o que pode mudar isso é o jogador se o Igor bater na mesa e falar para o empresário não eu quero ir para o Flamengo aí muda tudo aí o Flamengo começa a negociar não há porque o Flamengo entrar em negociação e simplesmente no final sabendo que olha você pode entrar mas tu vai ser derrotado porque eu quero bater no corrente a não ser que lá a gente não chega no consenso aí sim ele vem para cá então não faz sentido Flamengo abrir qualquer negociação o que aconteceu é um uma sinalização que eu tenho interesse aqui é isso é isso é as condições ele já sabe mas negociação de fato com o empresário não tem porque o empresário nesse momento não tem interesse em colocar no Flamengo e se no corrente o jogador teve sua despedida e aguardado nos próximos dias com viagem para o Brasil para definir o teu futuro além do Flamengo e Corinto mais dois clubes estão interessados no atleta e o futuro do Igor Coronado será definido nos próximos dias já na novela Léo Ortiz é aquele cenário também o próprio Pedro Caixinha ontem na sua coletiva deixou bem claro que não vê o Bragantino sem o Léo Ortiz o jogador continua batendo na mesa pedindo para ser negociado pedindo para ser transferido para o Flamengo o Bragantino tenta segurar o jogador sabe que o jogador quer sair não mesmo o Bragantino querendo a sua permanência ele quer sair ele quer ser negociado e jogar no Flamengo por entende porque entende que é um salto na sua carreira apesar do Marco Brás falar que não tem novela tem novela essa novela tende também se arrastar mais um pouco o Flamengo fez uma proposta no total sempre sendo jogador a ideia do Flamengo é tentar comprar o atleta por 8 milhões e meio tudo 100 porcento 70 75 porcento do Bragantino 25 do jogador Flamengo quer pagar 7 milhões de Euro para o Bragantino e um milhão e um milhão e meio para o jogador a uma conversa entre o jogador seu staff Bragantino o atleta tentando ceder parte dos seus valores para ver se o Bragantino ceda na negociação vamos aguardar mas essa novela aí pode se arrastar por mais uns dias aí até porque o Bragantino vê com bons olhos a sua permanência até visando o jogo da Libertadores os dois jogos da Libertadores e aí somente depois desse jogo que ele seria negociado vamos aguardar Flamengo tenta ter o atleta por mais rápido possível mas o Bragantino tenta segurar essa negociação a uma novela para se arrastar indo mais alguns dias deixa seu like se inscreva nesse canal aí tamo junto bom carnaval a todos se cuida vai devagar na do Danone e tamo junto abraço e aí e aí